Muito bem, Sr. Jorge Magalhães, ainda continua o vice-líder, mas eu vou passar o Corinthians, vou disparar na frente, porque esse ano não tem jeito, vai dar galão da massa, o galão da massa embalou de novo, Sr. Jorge Magalhães, eu até admito não ganhar esse campeonato, mas um ano, 45 anos, como diz meu amigo João Torra, aposta comigo que nós não vamos ser campeão esse ano, não tem problema, se o Cruzeiro cair para a segunda divisão para empatar com a gente, para nunca mais esse carro pegando o nosso pé, para mim está tudo bem, né Sr. Jorge Magalhães? Você topa também, não topa? Ô Carraro, o título é importante, mas se não tiver de acontecer, paciência, nós já estamos acostumados mesmo, né? E essa segunda divisão? Vai ser bem melhor. Muito bem. Para falar de esportes, está chegando aquele que realmente é o mais redondo, o maior, o melhor narrador, o melhor apresentador, o melhor flamenguista do Caratinga, chega mais Léo Maião. Carlos Carraro, um abraço especial para você, para o Jorge Mendes Magalhães, né? Essa dupla que sempre está aí presente, firme e forte, no programa de maior audiência na TV Regional, que é o programa A Hora do Carraro. Bom, dessa vez estou participando com vocês, né, em mais uma oportunidade, claro, para destacar os assuntos relacionados ao esporte, em especial, né, ao futebol, o carro-chefe aí do cenário esportivo. E a gente faz aqui o registro dos principais acontecimentos do final de semana no Campeonato Brasileiro, né, que tivemos aí jogos importantes, dentre eles dois com a presença dos maiores clubes de Minas Gerais em campo. Mas vamos começar falando do Vasco, porque é dos grandes clubes que estão lutando aí de forma ostensiva, né, vamos dizer assim, para escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu a proença de perder de novo, né, mesmo tendo eliminado o Flamengo na Copa do Brasil, seu maior rival, no meio de semana. No final de semana, o time recebeu o Figueirense no Maracanã, no sábado, às seis e meia da tarde, e acabou perdendo outra vez. O gol foi aos 48 minutos da segunda etapa, nessa partida válida pela vigiagem, a primeira rodada da competição. E o Marcão, eis que surgiu o Marcão, após receber lançamento e entrar em profundidade. O Guinha Azul não conseguiu acompanhar e o Marcão mandou para a rede. Figueirense um, Vasco zero. O Vasco da gama agora tem 13 pontos e é, segue sendo o Lanterna e sendo aí, portanto, o último colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, está a nove pontos do primeiro time fora da zona, né. Portanto, o Vasco tem que fazer uma campanha de campeão aí para atingir o Cruzeiro, que está com 22 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento, no caso aí, na 16ª posição na tabela de classificação. Figueirense um, Vasco zero, portanto, no sábado à noite no Maracanã. Outro jogo relevante aí na rodada foi a partida que envolveu o Corinthians, até porque o Timão é o líder do Campeonato Brasileiro, né. O Corinthians venceu a Chapecoense na Arena Condal, que não é uma missão das mais difíceis, né. Geralmente, quem vai lá se enrola, empata, perde ou dificilmente consegue vencer. Mas o Timão, líder, né, foi lá e ganhou, ganhou bem. 3x1 para o Corinthians contra a Chapecoense. Os gols do Corinthians foram marcados, né, o primeiro pelo Elias, na boa finalização, tocando aí de pé direito no canto direito do goleiro adversário. O segundo pelo Wagnerloff, no toque de cabeça, e o terceiro pelo Jadson. Já o gol da Chapecoense foi marcado pelo Bruno Rangel. O Corinthians venceu a Chapecoense e se manteve com vantagem sobre o Atlético Mineiro na tabela de classificação, né. O Corinthians é o primeiro colocado aí da competição, com 46 pontos ganhos. O Galo Mineiro é o segundo colocado, com 42, né. Por falar em Galo Mineiro, o Atlético esteve em campo, falando agora então dos times de Minas Gerais, né, também nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E o Galo foi ao Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Fluminense no Maracanã. O Galo venceu fora de casa e por isso segue aí na caça ao Timão na competição. Galo venceu com os gols do Giovanni Augusto, que abriu o placar, né, a bola foi levantada na área. Ele tocou de cabeça e abriu o marcador no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Galo 1, fluo 0, né, no primeiro tempo, aos 22 minutos da primeira etapa. No inicinho ali do segundo tempo, né, a 1, 2 minutos, o Fluminense chegou em empate. Como o Hélito Paulista, que recebeu livre livre na cara do goleiro Vítor, ele só teve o trabalho de deslocar o goleiro adversário e empatar a partida. O Pro Atlético 1 também para o Fluminense, mas o Galo conseguiu vencer na boa trama, né, pouco depois, ou algum tempo depois, enfim, entre Marcos Rocha e Patrick. Os dois ali, pelo lado direito do Capuchatraca e Atlético conseguiram, então, tramar uma boa jogada, né. O Patrick passou para o Marcos Rocha, o Marcos Rocha devolveu para o Patrick e o Patrick meteu para a rede, marcando o segundo gol. Gol esse que foi o da vitória do Atlético Mineiro sobre o Fluminense. No Rio de Janeiro, Maracanã, Galo 2x1. E o Atlético, então, tem 42 pontos. Como eu já falei, está a 4 do Corinthians, que é o líder da competição e se encontra com 46. Bom, o outro time de Minas Gerais também esteve em campo ter sinal de semana, foi o Cruzeiro, né. O Cruzeiro recebeu o Santos às seis e meia da tarde, neste domingo, também, claro, pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro não conseguiu vencer. Perdeu novamente a quarta derrota da Raposa, seguida na competição, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, então, não conseguiu vencer o Santos, este sim que venceu o Corinthians aí no meio de semana pela Copa do Brasil, vinha embalado, mesmo desfalcado, o Peixe chegou no Mineirão e com um belo gol do Ricardo Oliveira venceu o atual campeão brasileiro por 1x0. O Santos desencantou fora de casa e venceu o IBH e complicou o Cruzeiro com esse colácio do Ricardo Oliveira. O Peixe ganhou mais um e ficou a E4 pontos do G4, já a Raposa com 22 está a um ponto da zona de rebaixamento. A torcida protesta e pede a saída do técnico Wanderlei Luxemburgo, que, aliás, recebeu nesta segunda-feira uma proposta milionária de um time da segunda divisão da China. Um time da segunda divisão chinesa fez uma proposta de R$ 30 milhões anuais para contar com o trabalho do Wanderlei Luxemburgo a partir do ano que vem, a partir de 2016. Seria um grande negócio, não só para o Cruzeiro, mas também para o professor Wanderlei Luxemburgo. Para os chineses, não sei se o negócio seria tão bom assim. Mas, enfim, esse sim, literalmente, é o verdadeiro negócio da China. Bom, são esses, então, os assuntos do esporte. Ah, só para lembrar, tivemos outros jogos importantes, né? Pelo Brasileirão, São Paulo venceu a Ponte por 3x0. O Havaí venceu o Internacional também por 3x0. Palmeiras venceu o Joinville por 3x2. Atlético Paranaense 3x0. E o Flamengo 1, esporte 0. São os outros jogos aí que compuseram nessa rodada 21ª do Campeonato Brasileiro. Agora sim, passo a bola para vocês. Sigam aí com o programa Hora do Carrado. E a gente volta na próxima oportunidade, tá certo? Um abraço, então. E sigam aí. Vamos lá. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Muito bem. Léo Baião, todo feliz com o mengão dele que ganhou do esportezinho. Porque o esportezinho está ficando na draga, né, Sr. Léo Baião? Mas ganhou, está tudo bem, né? Eu só acho o seguinte, né? Que o meu amigo Luxemburgo... Você está em uma campanha na Fica Luxa? É, Fica Luxa. Então, continua, Luxa. Continua que está indo bem. Você está indo bem no Cruzeiro, tá? Vocês vão chegar onde você precisa chegar. Porque depois, depois que o Atlético passou naquela segunda lá, que a gente sofria com vocês, né? Que é aquele negócio que você só joga, né? Na terça, na sexta, no sábado. No mais tardar, no sábado, no milhãozinho, né? Vocês vão ter que jogar também. Domingo, no sábado, não. Porque, ó, vocês estão descendo a serra. Jorge Magalhães, o Atlético ganhou do Fluminense no Maracanã. Mostramos aí, o meu amigo Léo Baião, né? Falou do jogo, falou do Cruzeiro, que perdeu o título. A manteiga do Cruzeiro, o pão com manteiga do Cruzeiro, está caindo de boca para baixo. Com a manteiga para baixo. Porque o cara acertar um chute daquilo daquela distância, eu vou te falar. Meu amigo Fábio, que eu me considero um dos melhores goleiros do Brasil, podia ter defendido aquela bolinha. Não é que ela foi frango, não. Mas ela era defensável, né? Corinthians, mais uma vez, ganhou. Para a nossa tristeza. Para a nossa tristeza. O Corinthians ganhou. O Vasquinho da Gama. Ô, Rodriguinho da Tamôia. Ô, meu amigo Carola. Vocês estão sofrendo demais. Mas aqui, eu forço vocês, entrega. Como diz o bichidinho, como é que é? Como é que é, senhor Jorge? Você fala que dói menos? Como é que você fala? Aceita que dói menos. Então, aceita que dói menos. Uma terceira vez em oito anos para a segunda divisão. O respeito não tinha votado, João Gil? O respeito voltou, mas só contra o Flamengo. Só, né? Só. Se o campeonato fosse Flamengo, quarta-feira, quarta-feira, domingo, o Vasco estava primeiro, né? Ganhava o título. É. O Fluminense também não ganha do Vasco, não, né? É um clássico. É complicado. É um lá e outro cá. Mas não tem freguesia, não. Muito bem. O Flamengo é freguês. Flamengo também não era, não. Está sendo momentaneamente. O Léo não aceita. A alegria dos Vascaíni é Flamengo, né? No momento está sendo. Tem mais jogo do Flamengo no campeonato brasileiro? Tem. Tem mais um, tipo tudo, né? Tem. Ah, então o Vasco tem uma chance de sair dos 13 pontos, né? Ô, pessoal, fica triste, não. É só assim mesmo. Um dia vocês perdem, um dia vocês apanham e vai tocando a vida. Está certo? E meu galão da massa, ô, dona Miriam Mageli. Né? Ô, sou o João Torres. Chorou ontem lá no bar do Gilmar, falou comigo, né? Que vai, que aposta comigo, que vai ficar mais um ano sem ganhar, né? 45 anos. Você falou desse jeito. Vamos comemorar 45 anos. Daqui uns dias você falou que vai acompanhar botas de ouro e não tem que... Mas esse ano, seu João Torres, não adianta você secar a pimenteira. Que o galão da massa vai chegar. Aqui a tinta do Corinthians é muito ruim. Está dando sorte, está motivado, está chegando junto. Mas na hora que pegar Parmeiro, ele vai pegar o Galão da Massa aqui em Minas Gerais. Vai pegar quem? Flamengo é onde? O Corinthians tem três clássicos, né? Tem três clássicos para fazer. Contra o Santos, contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Então, aqui, ó. Fica tranquilo aí, a galera da massa, que nós vamos passar esse time aí do Corinthians. Jorginho do Vestidinho, nosso tempo é esse bloco de esporte. Eu ia até dar uma descascada nos meus amigos cruzerenciais, porque quando eu perco, eles montam o meu pelo mesmo. Mas, infelizmente, nosso tempo de programa hoje, nós temos muito assunto mais importante. Desculpa as brincadeiras. A gente vai voltar no próximo bloco para a gente falar lá no Comentando no Boteco, tá? E lá tem muito assunto para a gente falar. E tem assunto sério, tá bom? E depois ainda tem o negócio dos protestos do professor, é o negócio do salário do zereador. Hoje o pau está comendo. Daqui a pouco a gente volta.